Senhoras e senhores, eu sou o Victor Camijo. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou o Esmar Campo e nós somos o Impera Rede. Começa agora o Comentando Histórias com ela, Natália Santos. Faz barulho! Natália Santos, maravilhosa aqui, ó. Um banquinho pra você. Ai, Natália, bem-vinda. Como vai? Oi, gente! Olha a visita, galera. Olha a visita. É muito bom, velho, é que o Oi foi muito programa de auditório, né? Eu sempre falo isso. O programa de auditório está no DNA do brasileiro. Fala, Rominho. Puxa, ela merece. Ela merece! Olha lá. Olha isso. Obrigada. É isso. Tivesse uns pompons na cadeira, tava todo mundo assim, sacudindo agora. Eu lembro daquele grito que humilhava bastante a pessoa, lembra? A Rerê, a Xuxa faz milagre na TV. Lembra? A pessoa era feia. Tinha uma transformação. É, transformação. Dia de princesa era do Netinho. Era do Netinho. Não lembro. Aí a pessoa ficava bonita. E aí eu pautei a fazer questão de dizer que ela era horrível antes. É. Nossa, realmente melhorou muito. Como é que tu vivia antes assim? A Xuxa fez milagre na TV. Só que as pessoas esquecem que no outro dia a pessoa vai estar como ela tava antes. E eu fui quase cancelada por conta da Xuxa na internet. Calma, calma aí. Calma. Eu não sei já. Nathalia, seja muito bem-vinda ao Comentando Histórias. Já deu oi pra galera. Pode começar a sua história, explicar quem você é, o que você quiser fazer. Eu sou a Nathalia Santos, estilista. Faço conteúdo pro TikTok. Tá. Palmas, por favor. Palmas. Palmas. A galera se for a dúvida, hein? Só que eu não sei se tem muita gente que me segue aqui, não. Alguém segue ela? É difícil. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí atrás. Beijo, lindas. Mas sabe o que é? No TikTok não é um bagulho muito de seguir. A gente vê a galera e às vezes não segue. É, vem e não segue. Então, é porque eu só tô vendo casal, né? Então não é o meu público. O meu público é noivas solteiras, desesperadas pra casar. Noivas solteiras? Calma, calma, calma. Peraí que tá confundindo a minha amiga. Quem é que é noiva e tá solteira? É porque eu recebo várias mensagens. Eu sonho em casar com um vestido seu. Não tenho nem namorado. Eu tô noiva, mas ele ainda não sabe. Isso, caralho. Tem essas histórias. Assim que a gente derrubar o mandado de restrição. Tem essas histórias. Tem esses momentos. Ele vai ser meu. Ele vai ser meu. Não, me ajuda. Era 200 metros, consegui reduzir pra 50. E tem o público do TikTok, que é aquele público adolescente, né? Não sei se é que tem adolescente. Consegue fazer um vestido pra mim? Mas eu não faço dancinha, não. Me respeita. Eu faço conteúdo de moda e não dancinha. Tá. Ainda. Geralmente quem faz dancinha... Ainda. Quando eu comparar, os seguidores... O engajamento caiu um pouco, a gente pensa de novo. São dois conteúdos diferentes que, geralmente, a pessoa que faz dancinha, ela nem tá usando roupa. É isso. É verdade. A pessoa tá só de biquíni, às vezes. E aí, só que os caras de biquíni que eu sigo... Mas isso engaja. Mas isso engaja. Hoje em dia, a dancinha tá engajando. Tá engajando. Tá engajando. Há bastante tempo, eu acho. A gente vai divulgar esse show, a gente fez um vídeo de dancinha. Vocês lembram? Lembro. Foi horrível. Triste. Mas era... Não engajou nada. Não engajou nada. A gente só se humilhou de graça na internet mesmo. A gente ficou rebolando assim. A ideia do Rominho. Vamos se humilhar na internet com a pessoa. É isso. Tinha risada. Eu tinha risada. Não pelo motivo certo. Caralho, tu queria o quê? Que rebolada boa. Nossa, que tesão, hein? Caraca, o comentário vai ficar na dúvida. E aí eu comecei a fazer vídeo na pandemia, né? Que foi aquele auge, que ninguém tinha nada pra fazer. E aí começou a fazer vídeo. Fazia umas máscaras lindas. Saganade. Fazia, fez mesmo? Eu fiz mais de 5 mil máscaras pra fazer doação. Ah, caralho. Todas de seda, nenhuma prestava. Mentira. Mais lindas. Todo mundo adoecia, mas tava lindo. Lindo, perfeito. Eu fiz mais de 5 mil. Fiz umas lindas, tudo furado assim. Mas era exatamente. As minhas máscaras eram combinando com a minha roupa, tá? É baixinho o bagulho e depois a renda, né? Lógico, né? Porque senão não ia adiantar nada. Crochê. Aí, caralho, a gente passa. Bordadinho. Eu combinava todos os meus vestidos usando máscara estampada de renda, de brilho, paite. Era um luxo na minha cidade pequena. O MS recomenda paite, eu acho que afasta o luxo. Era um luxo, era um luxo. O filho fica cego assim. O que é aquela luz ali? Meu Deus, é muito chique para mim. Mas eu sou conhecida na internet assim, porque eu amo brilho, né? Então... Tu sempre tá de brilho. Tô sempre. Pode estar o sol que for. Eu, na 25 de março, compro um tecido. É saltinho e vestido de brilho. Eu era conhecido pelo brilho também, mas aí eu botei cabelo e aí já não brilha mais. Refletiu errado, né? Já não brilha mais aqui em cima, sabe? Eu conheci pelo brilho. Eu comecei a lavar o rosto, a galera falou, melhorou. Se hidratou, né? Cara, olhou as ondas. Caralho, meu irmão. Essa cara de pão doce. Esse homem é brilhante. Lindo. É um charme. É um charme. E aí tu começou os vídeos na... Na pandemia. Na pandemia. Nossa, e foi, assim, um auge, né? Porque eu sou muito tímida, né? Então, o TikTok é a pior plataforma para quem é tímida. Geralmente quem é tímido usa muito brilho mesmo, para chamar bastante atenção para ser. Mas eu me soltei, calma. Mas a minha roupa não é, porra. Mas calma que eu me soltei. E aí eu comecei fazendo vídeo para o TikTok, começou a engajar e a gente que é tímida, a gente tem mais facilidade quando a gente faz vídeo sozinha, né? Então, é tudo mais fácil. A gente vai fazendo os vídeos, vai engajando. E aí eu tinha uma imagem, né? De uma pessoa tímida, certinha, na igreja. Recatada do lar. Sempre fui da igreja. Então, a minha vida era casa e igreja, casa e igreja. Qual que era a igreja? Batista. Ô, glória, é a minha. Ixi, ativou a skin. Ixi, lá vem. Crente do camelo. Exatamente. Maranata, ora vem. E aí teve uma vez que eu estava fazendo uma viagem missionária no sertão do Ceará. Era forte mesmo, então. Viagem missionária? Viagem missionária. Fiquei um mês. É crente platino esse. É galardão, tem muito galardão na cruzinha. E aí... Caraca, eu estou perdido, tem uns três minutos. Tem o botão SAP aí, a gente não está entendendo nada. Tem que voltar para a igreja, volta para a igreja. Platino, galardão. Se a gente ficar falando em crente aqui, eles vão ficar boiando. Ah, então... Desculpa. O cara está comunicando em crenteza aqui. Vou deixar que eu vou orar por você. É isso. Volta para casa, volta para a igreja. Você conhece a música? Não, eu achei que você ia cantar. Entra na minha casa. Rodrigo, você sabe essa frase? Você sabe essa? Entra na... Volta para casa. Não sabia dessa. Essa não tinha. É a música do Rodrigo Faro. Não é da sua época, não? Não é da sua época, não? Não, na minha época. A gente usava o HCC ainda. Tem um filme de uma linha que tem essa parte, né? Volta para casa. De volta para o meu lar. E aí eu tinha essa imagem, né? De uma pessoa nossa fazendo uma viagem missionária. Natália, exemplo, exemplo para todos os irmãos da igreja. Quietinho, está lá, dando testemunho. A pessoa tímida não é a melhor pessoa para espalhar a palavra, né? Não, tem Deus aí. Olha, o respeito. Você quer aceitar Jesus? Não? Então está bom. A gente não tem muito curso para... A gente escuta muito isso. Aceita Jesus e acabou. É isso. Jesus te ama. É sempre assim. E aí eu voltei dessa viagem... Porque não convive com você. Essa frase, né? Jesus te ama porque não tem que aguentar. Porque não convive com você. Morando com essa toalha molhada em cima da cama. Começa o discurso. Aí eu voltei dessa viagem missionária e emendei em um acampamento de carnaval da igreja. Tem isso, é? É para tirar o jovem da folia. Nossa! É para o jovem que quer cair na perdição. Acabou comigo, acabou comigo. Porque eu voltei dessa viagem, né? Natália, exemplo. Estava no auge da igreja. Missionária, missionária. Missionária. Baixinha, pequenininha. Está lá no sertão. Voltei. Está lá no sertão. Alugamos uma casa velha. Sabe aquelas casas velhas? Porque jovem e adolescente não esquenta a cabeça com nada, né? Não. Dorme no chão. Dorme na lajota. Ai, que bom. Estou jogadinho. Eu dormia no carro. Porque eu não consigo conviver com muita gente. Dormia no meu carro. Gente. Caraca, se tu fosse para o Big Brother DJ, ia virar guida e ganhar um carro. Olha aí. Porque eu não tenho paciência de conviver com tanta gente. Ela está 72 horas dentro desse mesmo carro. Ela é pequenininha. Ela toma a rede dentro do carro. Você balançando lá. Caraca, que espaçoso. Era o clipe. Esse Celta. Mas era esse nível. Olha. Calma, que meu carro era bem famoso na minha época. E ele nem é sedã. E era um carro bem grandinho. E toda vez que a gente marcava viagem, eu talvez não iria. Mas o meu carro tinha que estar. Porque o meu carro tem história. Tinha histórias. Eu não entendi. As pessoas não gostavam de ti. Elas gostavam do teu carro. Do carro. Exatamente, exatamente. Porque eu carregava todo mundo. Sabe? Mala. Cachorro. Já levei cachorro. Já levei galinha para os lugares que iria. Atual. Caraca. Mas é porque o jovem não liga para as coisas. Ele só quer curtir. É o Uber de Noé. Ele só quer curtir. Ele quer viver o momento. E no meio que eu convivia... Falhou aí? Acho que não tem. Essa porra, essa capa que os mais comprou é uma merda. E no meio que eu convivia, só eu tinha esse carro. Só eu tinha carro. Então as pessoas já marcavam acampamento de igreja, contando com o meu carro. Porque sabia que eu ia dar carona para todo mundo, né? Tem de... Bom, interesse no nome disso. É isso. Exatamente. Interesse. Ainda jogava na conta de Deus. Ainda bem que Deus providenciou o carro da Natália. Não é irmã. Deus proveu. Deus proveu. Deus proveu. Mais uma vez, um meio de transporte para nós. Tinha aquelas frases no teu carro de... Quem me deu foi Deus? Não. Como é que era a frase? Não. Em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Não, porque era o meu disfarce. Caraca. É maravilhoso. O tema muito bom que eu vi lá em Belém, o cara botou o adesivo na trás do carro dele, que era assim, é... Deus me guia, meu alvo é Jesus. Que isso? Vai atropelar Jesus, né? É isso. É. Ele tá aqui... Que isso? Meu alvo é Jesus. Meu alvo é Jesus. Ele tá dirigindo, meu alvo é Jesus. Eu vou acertar, hein? Se estiver na frente, buscando Jesus. O cara chegou e eu voltei, galera. Pum! Porra! Nada a ver. Não, mas eu não podia ter adesivo, porque eu morava numa cidade pequena. Nem aquele dos milinguídos, assim? Ah, os milinguídos não tinha. Não tinha. Não, porque eu morava numa cidade pequena. Todo mundo conhecia todo mundo, né? Então, já que eu andava muito com esse carro... Ia ficar marcada. Se eu fizesse alguma coisinha, né? Mas que não era do seu fetil. É, né? Porque eu era tímido também. Entendi. Porque eu tinha uma imagem de uma pessoa da igreja, toda casa, igreja, casa, igreja. Então, era um disfarce. Era um disfarce. Era um disfarce. Você era de pequena? Nossa, todo mundo sabe da sua vida. E aí, marcamos essa viagem. Foi. Alugamos uma casa em Saquarema, no Carnaval. Um calor, uma galera. E aí, eu gostava de correr. Eu gostava de fazer esses tipos de corrida, de competição, com carro, né? E eu sempre me ferrava. Com carro? Arrancadão? E eu sempre me ferrava. Maravilhoso. Arrancadão cristão, velho. Tem que ter. Sempre me ferrava. É o racha de Deus. É isso. Tem que ter o racha do Senhor, velho. Racha do Senhor, muito bom. O racha do Senhor. As milinguídas, assim, ó. E a galera vazando, assim. Porra, ia ser maravilhoso, velho. Se Deus quiser, a gente não capota. Orações furiosas. Velozes e fervorosos. Fervorosos. E eu sou o tipo de amiga que vai te ligar. Aqui é a igreja. E eu sou o tipo de amiga. É o vindízimo. Agora foi. Tá bom. A marcha pra Jesus. Ela coloca a marcha pra Jesus. A marcha pra Jesus. Porra, agora sim, hein. A gente tá montando uma grande série de sucesso aqui. Caraca, mano. Tem que fazer. O carro não é álcool, é vinho. Direto do vinho. Anda sobre as águas. É tipo de chão. O carro anda sobre as águas. Porra, muito bom. Muito bom. Porra, gostei demais, velho. Ela ainda dirigiu Santa Fé, inclusive. Impressionante. Santa Fé. Caraca, mano. Tá muito maneiro esse filme. Caraca. Mas é isso mesmo que eu entendi? Tu gostava de fazer pega com o carro? Sim, sim. E tu era tímida? Aham. Eu não preciso dizer que era tímida. Por isso que o TikTok acabou com a minha faminha de ser uma pessoa tímida. Eu acho que foi o racha. É que nem aquele desenho do pateta, né? O senhor volante. Que ele entra no carro e ele fica do mal, assim. Quando ele entra no carro. Caraca. Lembra desse desenho? Não lembro. Porra, muito bom esse desenho. 300 pessoas não viram esse desenho. Viu? Viu? Porra, obrigado. Eu ia passar de doido aqui. Não é bem que você remitou. Nunca existiu isso, Camus. Nunca existiu. Senhor Wheeler. Senhor Wheeler. Desculpa. Só divagamos aqui. Nada a ver. Tu tá divagando e ela tá acelerando, Vitor. Ela tá indo para a história. Peraí, peraí. Calma. Tem uma dúvida. Tu votou no Dória? Acelera. Acelera. Ela tava no Rio. Provavelmente tu vai chegar lá. Mas vamos lá. Ninguém sabia do rolê do carro? Até hoje. Até hoje. Até agora? A gente ficava impressionado. Talvez. Ela chegava rapidinho na casa dos outros. Impressionante. Caraca, meu irmão. Vai, continua. Tu falou que foi pro sertão. Tu tava no raio do sertão? Eu tava. Não. Não, era aquele racha, racha. Não, é racha, racha de Vídeo. De Velocos Furiosos. Que maravilhoso. Tipo, eu sou um tipo de amiga que vai te ligar uma e meia da manhã. Tá fazendo o quê? Bora sair. Tem uma prova agora aqui. Entra aí na manhã. Do nada. Eu não vou nem atender. Tá dormindo? Bora sair. Eu sou bem assim, animada, né? Imigrante. Tem na imigrante. Tem que pegar na imigrante. Que isso. Maravilhoso. Natália Fiuk. Né? Que o Fiuk também faz drift, né? Faz drift. Eu tinha uma coleção de cone em casa. De cone? Cone de rua. Nem sei se eu posso falar isso. Não, é crime. Natália andando na casa igual o Patrick do Bob Esponja. De cone, assim, ó. Botando no corpo todo. Era os troféus. Era os troféus. Não, era um sigilo aquilo, né? Porque eu fazia de madrugada, né? Levava os meus amigos no meu carro e aí a gente pegava as ferramentas e ia fazer essas coisas na rua. Pegava as ferramentas? É, ferramenta. Ferramenta é a... Parafuso, aquelas coisas. Para poder pegar os cone, placa. Entendeu? Na rua, de madrugada. Mas calma, galera. Calma. 10% dos cone ela deixava na igreja. Era tudo certinho, bonitinho. Tudo tranquilo. Não tinha essa não, velho. Os cone em formato de cruz, assim. E aí? E aí a gente ficou nessa casa. Né? Eu peguei o carro. A gente foi. Isso era no carnaval? Isso, no carnaval. Cada um tinha o seu espaço dividido lá na casa dela. Ela lotava os cone para separar os quartos de cada um. É bonitinho, assim. Maravilhoso. Você vai dormir aqui, ó. E aí teve um dia que a gente resolveu correr na rua. Tava super deserto. Não tinha uma alma viva na rua. Oh, aquele climinha propício. Ai, acabou com a minha vida. Jesus assim, ó. Aquele filtro que fica Jesus aqui, te olhando, te observando. Não tinha uma alma viva porque tu era cristã. Se fosse espírita, ia ter um monte. Às vezes só falta tu trocar a religião que tu acha o mundo de alma viva. Caraca, mano. Aqui não dá, não dá. Um drift. É que essa expressão alma viva nem faz sentido, né? Porque ser a alma tá morto já. Caralho, agora... Mas a gente tem alma, pô. Tipo, o diamante de vocês. Na teoria, não tem alma. Quê? Oi? A gente vai ficar existencialista, vai terminar todo mundo deprimido aqui. Desculpa, por isso. Nada vale a pena. E aí não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não, acabou comigo. Porque eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Não, te falar... Você conhece a palavra do Celta? Não, brincadeira. Tu tinha alguma frase que tu falava assim antes de acelerar? Não, né? Não, não. Só tímida! Eu só corria. Eu só tímida. Eu só corria. E aí a gente ficou uma semana fazendo essas coisas. Aí no último dia aconteceu esse momento. Tinha uma rua deserta. Me vem um policial. É deserto. Um carro da polícia chegou. Eu falei, acabou. Tô ferrado. Olha, eu tava recolhendo os cones pra ti, ó. Tá tudo aqui no porta-malas. Pode levar. Já fiz o serviço. Mandaram. Graças a Deus o senhor apareceu, viu? Juntei 40. Acabou comigo. E aí tava eu e mais seis pessoas dentro do meu carro. E só podem cinco, né? Porque se tiver mais de cinco, você leva multa, né? Aí o policial chegando. Você não sabe que esse carro só cabe em cinco? Meu senhor, se tem oito, cabe oito. É igual coração de banho. Sempre cabe mais um. E aí esse meu carro tinha um suporte na parte de cima, de fora. Um aerofaga? Que eu carregava os meus amigos do lado de fora. Caralho! Como assim? Tu trabalhava na companhia de luxo também? Tinha uma escada? Tu pilotava o meu caminhão de lixo? Usando a bíblia, me pintando a bíblia. Só recolhendo os cones. Só recolhendo os cones. Eu já notei uns três crimes nessa história. Porra, meu irmão. Nossa, gente, eu fiquei... Eu gelei. Mas é um crime bem tímido, bem tranquilo. Eu gelei. Tudo com medo. Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Com perdão de Deus. Só Deus pode me julgar. Se Deus fez, é porque cabe. Que isso? Ah, só as seis pessoas. É isso. Caralho, cara. Ninguém nunca empregou essa frase nesse sentido que tu fez agora. Parabéns. Eu achei que era impossível. Parabéns. Você não sabe, mas aqui ainda cabe 300 cavalos. Olha aí esse motor. E aí um amigo meu estava na parte de fora. Mas como é que é a parte de fora? Eu não entendi. Ele fica com uma coleira correndo atrás do carro. É tipo um suporte que fica na tampa de cima do carro. É tipo uma colocada estrela, essas coisas. É, pô. É. É o negócio que coloca a bala. É, coloca a bala. Bagageiro em cima. E ele estava deitado no bagageiro? Não, ele estava em pé, apoiando na porta. Apoiando na porta. Igual um carro alegórico. Igual um carro alegórico. Ele estava apoiando na porta. Ele é um destaque em cima do Celta. O amigo da Natália. O mundo do Cone. Eu acho que é uma solução muito boa. É que vem refletido. Tinha seis pessoas no carro, mas tinha cinco dentro, que é capacidade permitida. Então, ele estava certo. Estava certo. Fora cabe quantos? Olha aí. Faz as contas, pai. Olha aí no seu manual. Acho que temos um vácuo na lei, policial. A lei não limita quantos podem ir em cima do carro. É, é verdade. Só fala de fora. Porra. Se for para multar todo mundo que vai em cima do carro, cadê a multa para o Papa quando ele veio aqui? Ele ficou em cima da porra do carro aqui assim, ó. Ninguém fez nada. Estou de vestido também, igual ele. Brilhando. E aí? E aí o policial parou a gente, né? Mas você estava em alta velocidade nesse momento? Não, só 200. Gente, eu... Eu, na hora que eu vi a polícia, falei, ferrou. Parei, com certeza. A hora que ela parou, o amigo voou. Falei assim, ninguém fala nada. Fala para os meus pais que eu amo ele. Caraca, mãe. E aí eu falei assim, ninguém fala nada, porque eu estou errada. E eu que vou levar a multa, eu que vou levar a facada. Então vocês ficam caladinhos. A facada eu não sei, mas acho que a multa eles falam. Facada não é sempre. E aí o policial, tem alguém passando mal aqui? Porque ele está na parte de fora. Moça, agora que você chegou, eu estou passando um pouco mal. Eu estou vendo que eu estou um pouquinho errado. E aí eu falei, não, é porque a gente está voltando de uma viagem... Né? Porque eu estava voltando de uma viagem missionária. E aí ele, tipo, olhou assim... Já meteu Jesus aí no meio, né? Ele não entendeu nada. Pega a Bíblia, pega a Bíblia no porta-luva aqui. Isso eu não sabe de nada. Esse cara aqui em cima estava possuído, olha. Eu estava tirando o capeta no drift. Vê como Deus é maravilhoso, como Jesus é maravilhoso. Transformou aqui, olha. Sai, capeta! O capeta, tá bom, vou sair! Sai desse corpo! Um corpo voando assim. Sai enquanto ele não cai. Caraca, mano. Estava possuído. Peraí, quem falou isso? Foi tu ou foi? Não, não foi, né? Foi uma piada. Achei que era verdade por um momento. Eu não sou dessas. Achei que ia meter essa. Verdade. E aí? E aí ele mandou todo mundo descer do carro. Você colocou quem é que eles queriam beca de palhaço? Foi saindo. Caralho. E aí teve uma hora que ele mandou eu abrir a mala do carro. Eu falei... Tem certeza? Porque tem mais 14 pessoas aqui dentro. Puncel, dois reais ou um presente misterioso? É isso. Só que decidi, está lá no portão. Fonseca, Fonseca. Do reais ou um presente misterioso? Fonseca, o que a gente vai achar nessa mala aqui? A menina do TikTok. Não, é porque eu falei, né? Eu carrego muita coisa no meu carro. Ainda mais... Tem que passar a sessão de descarrega, pô. Eu carrego... Eu carrego uma casa. Foi boa essa. Está com encosto. A sessão de descarrega. Eu carrego muito, você não sabe. Eu preciso ir para a igreja. Descarrega. Descarrega. Eu carrego muita coisa no meu carro. É como se fosse uma segunda casa, né? É o projeto do meu carro, minha casa. Tem lençol, tem sapato, tem estudo. Tem cone, tem lençol, tem cone. E aí, nesse dia, nesse exato dia, tinha muita coisa. Tem sapato, tem cone, né? Tem sapato de tempo, tem cone, tem muita coisa. Tem cone, né? Aí, a gente estava nessa casa. Lógico que eu carreguei. Lençol, cadeira de praia, barraca. E estava tudo na mala do carro. Não tinha uma bíblia, moleque. Não lembro. Ninguém deixou uma bíblia. Está aqui, Vitor. Está tudo aqui, eu conheci mestre. Guardar as palavras do teu coração para não pecar contra ti. Caraca, tu tirou isso mesmo? Esse é da igreja. Esse é da igreja. É isso que eu ia falar. Exatamente isso. Porque se eu fosse abrir a mala, ia cair tudo. E ia me dar uma dor de cabeça de colocar no lugar, entendeu? É o que a gente fala para a polícia quando ele dá uma ordem, né? Não. Vai me dar muito trabalho. Tu vai botar no lugar? Tu não vai botar no lugar e tu vai arrumar? Faça isso. Sempre que o policial abordar você, falar, abre a mala. Você fala, não. Senão, vai cair tudo. Tudo o quê? Não é da tua conta. Minha casa vai cair, por exemplo. A casa vai cair. Para o meu lado. E aí ele viu que não tinha nada, né? Que só tinha gente da igreja. Lógico que não vai achar, tipo, um baseadinho. Não vai achar? Lógico. Nunca tem nada disso. Não vai achar uma bebida? Está na mente. E essa bíblia com umas páginas rasgadas aqui? Mistérios do senhor, policial. Às vezes ele escreve certo. Senhor age de formas misteriosas. Misteriosas. É, o Osmachal, essa do... Achou que era aquela esse inspector, né? Tu falou agora. E aí ele viu que não ia acontecer nada, mas ele falou, olha só, vou ter que levar o carro para a delegacia, vou ter que te dar uma multinha. Vamos apostar. Quem chegar primeiro na delegacia, pega o carro. Existe uma maneira da gente resolver isso. Caraca. E aí ele falou... Amigo com dois cõe aqui. Vai! E aí ele falou que eu ia perder a minha habilitação. Eu nem tenho. Se tu achar uma para mim, eu vou te agradecer. Tem quantos pontos na habilitação, meu amigo? Ela está disputando o Libertador. Está no G4. Está no G4. Quantos pontos, meu amigo? Foi para o pranto-so. E eu sei que ele começou a botar terror na gente, né? E ficou um momento... Sendo que tu é da igreja, né? Está acostumado. Exatamente. Quer botar terror, ela vai pregar sobre o apocalipse. Desceu do carro assim, ó, vomitando verdes, caralho. Policial é foda. O único jeito de botar terror no crente é quando ele acorda e não tem ninguém. Ele acha que o arrebatamento veio e ele ficou. Quando tu vai para a casa de praia, assim, né? Com a família. Mãe! Mãe! Tu acorda tardão, foi todo mundo para a praia e tu ficou. Ficou, velho. Arrebataram, arrebataram e eu fiquei. Caralho, sabia que eu não podia ter batido punheta. Era o personagem... Caraca, isso veio de dentro aqui, galera. Vocês não sabem. Mas isso veio de dentro. É o terror do adolescente na igreja. Assim como punheta, isso veio de dentro. Caralho, alguém... Alguém mais ali está... Se identificou legal ali. O cara começou a rir e está chorando já. Até hoje. E aí, eu tinha um amigo... E eu que fui fazer também, eu falei... Ih, começou aos poucos. Foi devagar. Já está começando. Aí, eu arrumei porque o Thanos deu só um soluço. Foi. Aí, deu só... Só aqui que errou. Na hora de instalar, ele foi... Descorregou. Aí, só... Thanos. Desculpa. E aí, tu já está preso? Não. Posso continuar? Pode, pode. Não, ainda não fui preso, não. Ainda, graças a Deus. Aleluia. E aí... Voltou. Uma aranata, senhor. Agora vem. E aí, lógico que eu tinha um amigo, né? Que ele quis negociar com o policial. Eu falei, não se negocia com o policial. Já dá tudo o que tem. Ele só espera lhe oferecer. Ele pediu, entregue tudo. Porque eu falei, a gente só vai sair dessa se falar, estamos errados, vou ter que fazer o que tenho que fazer e acabou. Vou para a minha casa, vou perder a habilitação e está tudo certo. E aí, esse meu amigo tentou negociar com o policial. Olha só, a gente voltou da viagem missionária, somos da igreja, não tem nada de errado aqui com a gente. Cidade pequena, né? Ele perguntou, vocês são da onde? A gente falou, da Batista. Ah, eu conheço essa igreja, já fui muito. Falei, ferrou. Irmão? Vai caguetar a gente. Agora é irmão, pô. Vai caguetar. Eu sei que ele conseguiu um telefonema, não sei com quem, não sei o pastor que foi. Ele ligou para o pastor? Ligou para o pastor. Caraca, bicho. E até hoje a gente não sabe quem é esse pastor. E outra, ele é da nossa igreja. O policial? Não, o pastor é da nossa igreja. Até hoje a gente não sabe quem é. E o pastor liberou? Mandou liberar a gente. É assim a... Caraca, é muito foda essa lei. Mandou liberar a gente. O Vitor cheio de ponto na carteira, liga para o teu pastor, pô. Contatos, contatinhos lá da igreja. Pastor de Trã? Pastor de Trã? Porra, que pastor foda, velho. Pastor tem contato na PM. Santo Dízimo. Santo Dízimo. Meu Deus do céu. É a polícia... É, cara, PM. Polícia do Messias. E aí a gente voltou, mas com um cagaço, porque a gente ficou assim, gente... Não, mas Jesus tinha libertado já, irmão. O que a gente arrumou? Jesus deu livramento já. Livrou. Jesus deu livramento. Um livramento. O véu foi rasgado? O véu... O que a gente arrumou? E até hoje a gente não sabe quem é esse pastor, né? Então a gente voltou para o acampamento, fingindo que nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas passaram alguns meses... O pastor estava preso por corrupção passiva. Corrupção passiva. Pagando promessa, cara. Peculato e corrupção ativa. Colarinho branco. Passaram alguns meses, eu recebi uma notificação de uma multinha que ele deu para a gente. Só para dar um sustinho. No caso, só para mim, né? Porque eu que tive que pagar, né? Ah, é, mas também vai dar para o cara que está fora. Porque os amigos mesmo... O cara, mas eu só estou pendurando, porra. Eu só estou... De patinho. Cara, é difícil até enquadrar o cara que estava fora. Os caras, e aí, mano? Tipo, multa ele pelo quê? Ser surfista? Direção perigosa, eu acho. É falta de cinto de segurança. Ah, é verdade. Você está poderista e força de cinto. Verdade, verdade. Fala, mas é uma joga. E aí, tipo, o meu pai não sabia dessa situação também, né? Então, as pessoas olhavam para mim na igreja e achavam assim, nossa, tão quietinha, né? Faz missões. E olha a missão que ela teve. Fugir da polícia. O GTA já veio. Eu tinha quatro estrelinhas no céu já, assim, olha. E aí, na hora da multa, né? Eu que arquei com as consequências, né? Que doideira, hein? Porque os amigos mesmo... Foi consequência demais, meu Deus do céu. Aparentemente, ela vive a vida no mundo. Porque os amigos mesmo, na hora de dividir contas... Na hora de dividir o carro, estava lá. E dividir a multa. Ninguém dividiu. Nunca. Jesus repartiu o pão, eles não repartiram nem os pontos na carteira. Podia dar para repartir os pontos, né? Cada um pega um. Rateava igual, pô. Cinco pães e dois peixes, ele alimentou a multidão. Lá vai, lá vai. Sete pontinhos, uma infração gravíssima, a gente divide um para um. Sabe de cabeça, só. Nunca pegou. Sabe de cabeça. Já pegou, mas nunca pagou. E aí, acabou o meu disfarce na igreja, né? De ser uma pessoa bem focada, bem calminha, bem tranquila, né? E tudo foi revelado. E tudo foi revelado. Porque não há nada coberto que não vá ser descoberto. Nada oculto que não vá ser revelado. Pois nem o I, nem o J passarão desta palavra sem que nada se cumpra. Não seja morno, nem frio, como é que é? Olha, o Vitor está tanto no negócio de igreja que eu acho que tem um monte de cone no camarim. A gente vai perceber já, Jocely. Caraca, mano. E aí, no final das contas? No final das contas, eu que arquei com a multa, né? É eu que tive que pagar porque ninguém quis ajudar. E o... É, porque o carro é meu, exatamente. Todo mundo falou, né? Está todo mundo indignado, assim. É, mas o carro é dela mesmo. Eu não entendi o que ela... Eu não entendi a reclamação dessa pessoa. Está todo mundo pensando assim, cara, mas eu não entendi o que ela está reclamando. Não, mas o crime, ela é filha da puta. Ela vem reclamar aqui, caralho. Está todo mundo indignado, velho. Chegou o boleto do meu, o aluguel da minha casa. E aí? Tu não sabe. Quem me paga? Aqui está andando todo mês, essas porras, é quem está andando a mano lá para casa. Caraca, mano. Precisa mais foda. Fui no restaurante outro dia, pedi um refrigerante. Quem bebeu refrigerante? Eu bebi, eu tive que pagar. Sabe quem me ligou hoje? Sabe quem me ligou hoje? Quem? O Nupinque. Me ligou hoje. Oi, peraí, tá o... 40 diazinho que eu estou sempre no rotativo. Caraca. Começaram a me ligar, você é rotativo, você vai e volta aqui. Agora é de quem? Agora é de quem? Vamos girar a garrafa. Eu vou pegar aqui, eu terminei você, você paga. E aí pagou? E nenhum amigo ajudou? Nenhum amigo ajudou. Tu fala com eles ainda hoje? Não, falo, com certeza. Assim, falar, amizade... Fala, e aí não vão pagar não? Estavam lá comigo, dei um conho para cada um, e na hora de dividir, nada. Nem 10%, que é da igreja. Nem 10%, de disso. De nada, entendeu? E essa foi a tua história? Essa foi a minha história. Uma salva de palmas para ela, Natália Santos, veloz e perigosa. Me indignada. E aí Tchau, tchau.